Olá amigos, mais uma vez estamos aqui para a nossa última aula, sexta-feira, dia 18 de agosto. Por que voltamos à escravidão aí? Então estamos falando ontem como Paulo viu aí o antes e o agora na vida do crente. E eu quero lembrar aqui como Pedro foi muito enfático sobre aqueles que depois de se converterem em crentes em Jesus e nascendo de novo, voltam mais uma vez à velha vida de pecado e vício, e como temos visto isso hoje, né? Quantos amigos da gente, infelizmente, voltaram aos velhos vícios, aos velhos costumes. E Pedro diz assim que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama, segundo a Pedro 2.22. Por isso tudo, eles se colocaram tudo a perder e voltou para o mundo e para o pecado. E Deus afirma em Hebreus que se ele, o crente, retroceder, ele não se compraz, não sente prazer, não fica feliz. A minha alma diz ele não se compraz. Hebreus 10.38. Interpolações aí que possam ser colocadas. Mas, portanto, irmãos, aí está o que Deus pensa da apostasia do cristão. Que eu e você nos conservemos firmes na nossa fé até o fim. A lição faz algumas perguntas na parte de sexta-feira. Reflexão, reflexione um pouco mais a ideia do que significam os filhos no caminho do Senhor, aqueles que saem do caminho do Senhor, aqueles que estão no caminho de Deus, aqueles que eram escravos e agora se tornam livres. Como isso pode acontecer na nossa vida? O que nós podemos aprender, irmãos, sobre tudo o que Deus quer fazer na vida daqueles que são crentes? Bom, é um trabalho grande, amplo, e Deus pode dar a você a certeza que você não necessita ser escravo. Você pode ser um salvo em Jesus, livre, liberto das garras do mal. Livres hoje do pecado, na justificação pela fé. Livres da condenação do pecado. Um dia também livres da presença do pecado através da glorificação. Que Deus possa abençoar a você e que nesses sábados você possa compartilhar a lição que estudou durante essa semana toda com seus amigos na classe. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado. Porque ao estudar a tua palavra, podemos aprender mais de ti. Abençoe esses amigos que terão um dia de preparação hoje, que possam viver um dia feliz na tua presença e preparados para encontrar contigo também no sábado. Por Cristo Jesus. Amém.